Estamos aqui de volta, de volta ao batente. E vamos falar um pouquinho sobre remédios. Uma coisa que me perguntam muito sobre remédios, suplementos, coisas... E a gente tem, estamos imersos numa cultura do remédio. Remédio que cura tudo, remédio para tudo, tudo tem que ter remédio. Às vezes fazemos dos remédios uma questão política, né? Não é uma pandemia, nós queremos, queremos, queremos tanto que tenha um remédio que... Começamos a brigar por causa disso, em vez de juntar forças para melhorar a coisa. Começa a se brigar por causa de remédio. Porque nós estamos muito, muito imersos nessa cultura de remédio. Dor de cabeça, remédio, cólica, remédio, resfriado, remédio. E às vezes tem coisas que realmente... Os avanços da medicina, óbvio, são ótimos, né? Porque as pessoas perguntam se faz alopatia. Lógico que eu faço alopatia, né? Lógico. Eu acho que a gente se intitula médico, a gente tem que usar alopatia para tentar curar. Mas o fato de trabalhar com... De ser nutróloga, o fato de trabalhar com alimentação e o fato de estudar sobre alimentação me deu uma perspectiva um pouco diferente da coisa, né? Um pouco menos complacente com a indústria, menos complacente com o fato de ter que tomar remédio para tudo e muito mais direcionado a tentar preservar ao máximo a saúde, né? Não esperar a saúde estragar e depois correr para procurar no seu remédio que nos devolva a saúde. Porque essa é muito a nossa mentalidade e um pouco a maneira que a medicina está funcionando hoje em dia. Quer dizer, o indivíduo se estraga por um estilo de vida inadequado, por estresse, por tabagismo, por obesidade, por vários tóxicos disponíveis, legais ou ilegais, e depois corre para que a medicina tente consertar o estraga com remédio. Então, o que eu queria trazer um pouquinho aqui hoje é exatamente o que realmente é necessário e qual pode ser a nossa atitude para fazer o uso de medicação e o uso de suplementos menos necessários. Quer dizer, fazer basicamente uma economia, de economizar saúde, guardar saúde, para lá na frente fazer um pouco de economia de dinheiro, para não ter que gastar, para não enriquecer mais essa indústria, que acabou virando... Quer dizer, a indústria acabou virando um pouco o salvador e o algóis ao mesmo tempo, porque nós temos remédios realmente muito necessários e é onde a indústria faz uma pesquisa fantástica. E ao mesmo tempo somos vítimas de um processo de negócios onde esse remédio virou a cultura universal. Quer dizer, como se não houvesse outro jeito. Você vai adoecer e você vai ter que tomar remédio, você vai ter que fazer parte dessa engrenagem extremamente lucrativa. Então, esse é um pouco a reflexão que eu queria trazer hoje. A reflexão que eu queria trazer sobre... E outra coisa, a gente vai falar muito sobre a necessidade de fazer uma boa alimentação, de ter um estilo de vida adequado para não adoecer. Mas a gente sabe que isso é necessário também para uma coisa que é uma preocupação para, eu diria que 50% das pessoas adultas e pelo menos das mulheres adultas desse país, e uma grande parte dos homens também, que é emagrecer. Porque há essa consciência coletiva de que a obesidade é uma coisa que não é boa, que é uma coisa que prejudica a saúde, que é uma coisa que não é esteticamente ajustada aos padrões, que não é uma coisa que faça bem, mas ao mesmo tempo está parecendo uma coisa quase inevitável, dados os números enormes de pessoas acima do peso que encontramos por aí. Então, o emagrecimento tornou-se também uma condição que a gente coloca em primeiro lugar. Eu tenho que ficar magro, e tenho que ficar magro não importa o que se faça, eu tenho que ficar magro, não importa se eu tenho que tomar antidiabéticos injetáveis na barriga, não importa se eu tenho que fazer cirurgia bariátrica, não importa se eu tenho que me privar do prazer de comer, não importa se eu tenho que tomar anfetaminas ou se eu tenho que tomar outros remédios, o negócio é ficar magro. E o que eu acho hoje, enfim, eu tenho 35 anos de medicina e eu tenho mais de 20 como nutrólogos, eu acho que estamos fazendo tudo errado, que essa concepção é total e absolutamente errada, que nós temos de fato recursos medicamentosos que podem nos ajudar em determinado momento, por exemplo, no processo de emagrecimento, sobretudo no início do processo. Às vezes tem gente que precisa de alguma ajuda medicamentosa para superar. É claro que todo mundo pode conseguir fazer uma reeducação alimentar. E repara uma coisa, quando a gente fala reeducação, quer dizer, tem que se educar de novo, significa que perdemos a educação, que perdemos as formas, que perdemos a noção do que se pode e não se pode comer, porque você tem que fazer, quer dizer, graças a Deus a gente está abandonando um pouco aquele conceito meio pejorativo de dieta, de dieta de fome, de dieta da sopa, de dieta da lua, que é aquele programinha meio estapafúrdio, onde se come meia dúzia de folhas e muito arroz integral, ou coisa assim, e que você faz durante um tempo limitado para tentar, sei lá, ficar bonitinha naquela, naquele casamento, ou naquele cruzeiro, ou naquela viagem à praia, muitas pessoas, eu tenho muita gente que me procura no consultório e fala assim, é que eu tenho um casamento e eu tenho que emagrecer. Eu tenho um casamento, não é o casamento dos outros, mas não sei por que a gente cisma que nos casamentos a gente tem que aparecer ou porque vou ser madrinha, ou até porque vou casar. E eu acho que nós esquecemos um pouco, que nós perdemos completamente a noção, quer dizer, fizemos do estar magro uma condição quase que excepcional e sempre com um pretexto diferente daquele da saúde, da harmonia com a natureza, do bem-estar do corpo, é sempre uma coisa tipo, ah, eu tenho que estar magro porque vou fazer alguma coisa e depois posso esculhambar tudo de novo porque daqui a mais três meses ou três anos vou ter outro casamento e aí vou fazer outra dieta, outro regime, né? Então a gente já está começando a perder um pouco essa conotação está pra foda do regime da dieta, daquelas coisas extremamente restritivas, onde não se come, eu tenho que fechar a boca, para começar a pensar reeducação alimentar. Mas vamos examinar um pouquinho esse termo de se você tem que ser reeducado, é porque você perdeu aquela educação, aquela pauta, aquilo que você devia estar fazendo e não faz porque já não sabe mais como, porque está viciado em comida ou porque, enfim, as informações que chegaram foram tão complicadas, tão difíceis e tão, e tão, e tão encontradas, tão diferentes, quer dizer, você quer emagrecer, mas dizem, para comer a cada três horas, você quer emagrecer, mas dizem, para comer pão semi-ouro, pão integral, e aquilo fica uma dificuldade enorme porque com esse tipo de alimentação você não consegue emagrecer de fato ou só consegue emagrecer passando muita fome, então a coisa, acabou virando, tendo uma conotação completamente equivocada, na minha opinião. E aí, o que acontece? Aí nós entramos em altos e baixos, em efeito sanfona, quer dizer, você vai emagrecer para aquele casamento ou para aquela viagem de navio ou para aquele, para aquelas férias na praia e depois vai voltar e no teu dia a dia vai desandar, vai voltar para os biscoitos, para os refrigerantes, para os bolos, basta ver os pretextos que as pessoas usam. Ai, não emagreci nada porque foi meu aniversário, você comeu o bolo inteiro e a mesa do restaurante, quer dizer, como é que uma pessoa diz ou coloca para si mesmo esse pretexto que não emagreceu nada no mês inteiro porque foi o aniversário dele ou pior porque foi o aniversário da sogra, do periquito, do papagaio, não é? Então, e aí o que acontece? Aí nós ficamos nesse efeito sanfona, nesses altos e baixos de insulina, nessa forçação do nosso mecanismo funcional, do nosso metabolismo e fatalmente isso nos leva à doença, porque tudo que é desarmonia, tudo que é falta de equilíbrio no nosso meio interno ou nosso com o meio externo, fatalmente vai levar à doença, ou vai levar à doença física ou à doença da alma, mas vai levar a algum tipo de doença. Repare que quando a gente está sob muita pressão, como muitos de nós estamos agora, temos uma pandemia rolando, a gente não sabe muito bem como é que vai ser, os negócios não estão bons, muita gente ficou desempregada, é uma época de tensão, de crise, a gente se desconectou completamente do meio, porque aquela realidade, aquela zona de conforto que temos criado, de repente, um dia para o outro, foi-se para o brejo e foi-se para o brejo para todo mundo e o que nos deixa tão ansioso que realmente a gente não está sabendo agora como vamos nos colocar, como vamos nos inserir agora nessa realidade. Porque temos várias maneiras, tem gente que opta pela negação, quer dizer que isso não está acontecendo, que tem mais é que abrir as coisas, tem gente que está em pânico dentro de casa e não está conseguindo sair, mesmo que eu acho que a gente ainda tem que ser bem cauteloso nas saídas e bem cauteloso em ir nos lugares, acho que isso não passou nem de perto, nem de perto passou. Então, a gente, quanto mais distanciamento e quanto mais tranquilidade, a gente mais contribui para que se espalhe menos a doença, mas, enfim, tem gente que está realmente fóbica, então, nós estamos vendo reações muito diferentes de pessoas, de pessoas que estão, tipo, oba, oba, e vou para a praia, vou para a night, vou para a coisa e estamos vendo gente que não consegue pôr os pés para fora de casa, nem para ir para o mercado, tamanha a quantidade de angústia que essa pessoa está, medo, de crise, de pânico mesmo, que é uma coisa que também tem aumentado muito nesses tempos, então, a gente está em desarmonia com o nosso meio e sem saber qual vai ser o nosso lugar a partir de agora, aquela zona de conforto que parecia tão óbvia, de você levantar de manhã e ir a trabalhar e você ia no teu cinema e você via os teus amigos e na chupada e nas reuniões familiares e festas e viagens e, enfim, e não pode, não pode mesmo, acabou. E cadê a nossa zona de conforto? Para sentir como isso é frágil, como isso se quebra frágil e como a busca por equilíbrio tem que ser necessariamente uma coisa muito mais interior, porque a exterior quebra fácil, né? Então, voltando um pouco ao assunto de hoje, remédio, estamos, por exemplo, agora constatando que estamos frente a uma pandemia para a qual, aparentemente, não há remédio 100% eficaz, não temos vacina, não temos nada que funcione ao 100%, nada que diga não vai ser eficaz, né? e ao mesmo tempo sabemos que as principais vítimas dessa pandemia são pessoas metabolicamente doentes, 80% são pessoas com doença prévia, com obesidade, com diabetes, com hipertensão, quer dizer, mais uma vez, o nosso desequilíbrio com o meio, com o fato de sermos muito predatórios, de trazer animais silvestres, hoje em dia já sabemos que isso desperta vírus ou faz com que vírus que estavam nos animais silvestres tenham mutações que pegam os humanos, sabemos também que o nosso meio interno em desarmonia, a nossa doença metabólica, nos deixa muito mais expostos, muito mais frágeis, muito mais vítimas disso tudo, né? Então, o remédio ajuda, o remédio sempre ajuda mais ou menos, né? Se você desenvolve uma diabetes por comer errado, comer muito doce, beber muita cerveja, comer muito carboidrato e você cria uma resistência à insulina e lá pela média você desenvolve diabetes, vai tomar remédio para diabetes. Tem uma pessoa que me perguntou que se a insulina está muito alta, não é jogo tomar metformina? Então, até pode ser jogo se ela de fato está muito alta, mas acontece o que? Primeiro, o que te levou lá foi um hábito alimentar errado. O que te levou lá foi deixar as tuas células tão resistentes à ação da insulina que elas não a reconhecem mais. E isso aconteceu por quê? Por excesso de carboidrato. Então, do que se trata uma diabetes do tipo 2 basicamente? de uma síndrome de intolerância a carboidrato. Então, qual é a atitude mais razoável a se tomar? Encara isso como uma doença incurável. Continuar com uma dieta mais ou menos similar à que você vinha fazendo e tomar um remédio que, de alguma maneira, vai bloquear a absorção parcialmente, vai bloquear parcialmente, exatamente como o doutor Júlio Santana está indicando aqui. A insulina é um marcador de estado alimentado. Então, quanto mais vezes você come, mais insulina você tem. Quanto menos você come ou quanto menos tempo você está se alimentando ou quanto menos vezes você se alimenta ou quando se alimenta se você tem uma baixa um baixo teor de carboidrato na dieta, menos insulina. Então, o que é mais razoável? Você adotar uma estratégia alimentar que mantenha a sua insulina baixa ou manter a mesma alimentação e tomar remédio. Para mim, para mim, a equação resolve fácil. Vamos lá, vou colocar outro exemplo. Você comprou um sapato novo e você saiu com aquele sapato e andou por aí para cima e para baixo e te fez aquela bolha no calcanhar que você não aguentava mais e chegou em casa já mancando. Qual vai ser a atitude? Vai chegar em casa, vai tirar aquele sapato e vai jogar ele longe, vai fazer um curativo e amanhã você vai procurar sair com uma sandália ou com um chinelo ou com alguma coisa que não aperte onde estava machucada, não é verdade? Você pode até fazer um curativo, pode usar algum tipo de medicação para desinfectar, para desinflamar aquela bolha, mas duvido que você vai colocar de novo aquele sapato que vai te machucar exatamente no mesmo lugar. Então, por que fazemos isso com alimentação? Manoel está perguntando, está me perguntando se eu comi cuscuz e por que cuscuz, aveia e tapioca são sagrados para os brasileiros? Bom, para os brasileiros, a tapioca, mas porque é um alimento bastante típico da América do Sul, a mandioca. Na Europa não tem, nos Estados Unidos é muito difícil achar mandioca. todos os cuscuz e tapioca são alimentos tipicamente brasileiros. Eu diria que não são os produtos da mandioca os piores tipos de carboidrato, porque as pessoas podem, pode tapioca, a pergunta que mais me fazem, pode tapioca, pode tapioca, pode. Veja bem, tapioca não é um alimento diet, não é um alimento dietético, é um alimento de alta carga glicêmica. por outro lado, é uma fonte de carboidrato isenta de glúten, como seria, por exemplo, o trigo, mas ele tem uma carga glicêmica bem parecida a um pão, por exemplo. Então, a gente pode optar por fazer uma alimentação sem glúten para melhorar, por exemplo, problemas digestivos, problemas de gases, problemas de... Enfim, né? Mas, se você precisa diminuir as tuas taxas, se você precisa perder peso, se você precisa exatamente brigar com essa insulina constantemente elevada, o que você tem que fazer é diminuir da tua alimentação esses carboidratos de alta carga glicêmica, com ou sem glúten. Quer dizer, o glúten vai... O glúten do trigo vai produzir uma série de alterações, mas, por mais amor e por mais patriótica que seja a tapioca, ela também tem uma elevada carga glicêmica. Então, é um bom carboidrato? Depende. Se você é um atleta de alta performance, você pode ser atleta low carb, tá? Mas vamos supor que você quer colocar ou você está abaixo do peso ou você está, enfim, com muito requerimento energético e você quer usar um pouco mais de carboidrato na alimentação. Eu prefiro a mandioca do que o trigo, porque não tem glúten, porque tem uma série de fibrazinhas que me interessam mais, mas ela continua sendo uma... um carboidrato de elevada carga glicêmica. Em relação à aveia, a aveia já é mais uma teoria conspiratória, A aveia já é mais um produto multinacional, é uma influência da americana, basicamente, a dieta ideal dos adventistas americanos era substituir qualquer produto de carne, porque a carne tinha uma conotação para eles meio... enfim, meio ruim, não gostam de comer carne, acham que a carne não é boa por motivos religiosos, e ao mesmo tempo tem uma reação, uma relação afetiva com a aveia, e a aveia veio para cá carregada de mitos, de mitos de que é muito boa, de que a fibra que precisamos, de que a aveia emagrece, de que... Por quê? Porque é multinacional norte-americana, e eles vendem o que quiserem para o resto do mundo. E um produto tipicamente americano, que os americanos fazem aquele mingau de aveia para o café da manhã, uma coisa tipicamente que fazem desde da época dos... Lá dos... Como era o nome? Dos pilgrims, dos primeiros americanos, até hoje. E fizeram, acima disso, uma indústria para inundar o mundo de aveia e vender a aveia o quê? Aveia quaca. Então, não entre na jogada da aveia. Aveia é um cereal, tem fibras que irritam o trato digestório, tem elevada carga glicêmica, de modo algum, é uma... Exatamente, né? Mas eu estou falando que quando você fala que tem que tirar o cuscuz, a tapioca e a aveia já elevam o tom de voz, mas eu ouvi dizer. Depende de quem falou, depende de onde você ouviu, então a gente tem que começar também, que nem as fake news, a gente tem que começar a procurar as fontes de quem está falando essas coisas, porque a aveia é um cereal de alta carga glicêmica, a aveia não é adequado para quem quer emagrecer, sobretudo se você quer fazer uma perda de peso rápida, se você tem problemas de constipação, a aveia... Ah, aveia... Se não como aveia, não vou ao banheiro. Então, vamos rever todo esse teu processo de digestória porque seguramente está tudo errado, você tem uma flora intestinal pobre, você tem uma pobre secreção ácida no estômago. E aí, vou voltar um pouco ao que me trouxe aqui hoje ao motivo que eu queria falar para vocês, deixa eu só ver as horas para ver como é que estamos. Ah, tá. Então, o que acontece? A gente se alimenta mal, se alimenta mal, mal, mal. O conceito que nós temos hoje em dia do que é uma alimentação normal é uma aberração em termos quase que antropológicos da alimentação. a gente considera normal, quer dizer, ainda tem muita, muita, muita gente que me diz você toma café da manhã? Toma, toma um copo de Nescau. Meu, criança então. Universal é dar achocolatado para as crianças. E o que eu sempre falo para vocês, a primeira coisa, a gente tem que parar de ser careta, tem que parar de repetir esse lugar comum de fazer tudo o que os outros fazem e parar e pensar um pouco. Porque vamos começar fazendo direito para os nossos filhos, pelo menos. Quer dizer, em que universo? Um produto. Então, você começa lendo a composição de um alimento. Então, você pega teu filho pequenininho, cingualinho de idade, bichinho, não tem nem opinião para nada. Você está naquela fase de por quê, por quê, por quê, todo bonitinho. E o que a gente faz pelo nosso penteirinho favorito? Não, dá uma alimentação nutritiva, ensina a comer um ovinho pela manhã, faz comidinhas criativas com ele, coloca cenourinhas, coloca... Não, a gente faz o que é fácil, pega um copão de leite e taca lá dentro duas ou três colheres de um achocolatado, que é mais ou menos para cada colher, deve ser sete gramas de açúcar por cada colher. E a pessoa vai repetindo isso da infância, até a idade adulta. Então, começa o dia com a churrada e três colheradas de açúcar misturado no leitinho e, ao mesmo tempo, cria uma relação afetiva com isso. Porque era uma mãe que fazia, como que podia estar errado? Como que, aquilo que a tua mãe te dava com tanto amor e batia lá de manhã o leitinho e te levava, de repente, o leitinho para a cama ou fazia o café da manhã para você, como que isso pode estar errado? Por quê? Porque a coitada mãe também não recebeu a informação certa e fez com a melhor intenção do mundo, mas não é certo você começar o dia e muito menos é certo fazer isso com os teus filhos. A gente tem que alimentar as crianças, não tem que viciá-los em doce desde o início da infância. É muita maldade. Acaba a minha água aqui. Então, nós começamos o dia, a maior parte das pessoas começam com um achocolatado, com um pão francês, algumas achando que estão fazendo alguma coisa, raspam o miolo, ainda colocam uma margarina lá para ficar bom mesmo. Quer botar alguma coisa, bota manteiga, não bota margarina. Ah, mas é gordura. É gordura do mesmo jeito, mas é gordura de verdade, pelo menos. A margarina é uma gordura extraterrestre. Então, ou boa para extraterrestres, pelo menos. Então, se já começar o dia com um café com leite e açúcar, um suco de laranja, que são três ou quatro laranjas espremidas, um achocolatado, é um pico de insulina monstruoso. Monstruoso. O teu pâncreas não deveria ser obrigado a segregar essa quantidade de insulina todo santo dia pela manhã. Porque é uma ofensa, uma agressão às nossas células. É glicose demais. Quer dizer, tanto açúcar entrando e você de lá vai levantar a bundinha da cadeirinha da sala, na cozinha onde você está tomando café e vai transferir a bundinha para o assento do carro ou do ônibus, vai para o escritório e aí vai transferir a bundinha de novo do assento do carro ou do ônibus para a cadeira do escritório e vai ficar o seu gasto energético vai ser micro. E você está com aquela açucaralhada toda circulando na tua corrente sanguínea. O que o corpo pode fazer diante de uma barbaridade dessas? Vai se defender tentando tirar essa glicose toda que é tóxica em grande quantidade. Todo mundo sabe disso. Glicose muito alta no sangue é tóxico. Como é que o corpo faz? Aumenta a insulina para a insulina recolher para encaminhar essa glicose para passar pelo fígado e ser transformado em alguma coisa que o nosso corpo consiga armazenar para tirar porque já está lá dentro não vai sair pelas orelhas. Então o corpo tem que transformar essa quantidade de glicose que as tuas células não vão conseguir utilizar porque você não consegue nem que vá malhar depois disso você não tem um requerimento energético que queime essa quantidade absurda de açúcar e mais o pico de insulina começou em seguida imediatamente após ingerir isso. Então mesmo que você fosse para a academia imediatamente você não conseguiria queimar já teria dado o pico de insulina. Então você vai fazer isso um dia após outro após outro após outro além disso que seja mal nutrido porque que nutriente tem aí nada açúcar pão francês que nutriente tem aí nada amido açúcar que é o suco de laranja tem vitamina C mas em troca tem uma porrada de açúcar porque essa laranja foi desprovida de bagaço de fibra de tudo só sobrou o suquinho lá e ainda por cima você espremeu não uma espremeu umas quatro laranjas para dar aquele suco então muito açúcar e você faz isso um dia após outro após outro após outro então o que que acontece que você faz o pico de insulina pela manhã daqui a pouquinho você já está com fome ou está com meio topo porque hipoglicemia você quer comer de novo e belice com um biscoitinho pico de insulina aí você vai almoçar meter aquele arroz farol macarrão etc bota uma sobremesa pancadaça de insulina meio aí do meio da tarde em diante aquela festival de biscoito de pipoca de pão de queijo de chocolate um monte de vestideira vai até de noite tá aí anos e anos e anos a fio desse comportamento tem uma hora que a célula não tem mais não reconhece mais a ação da insulina se recusam a deixar entrar porque o corpo faz a insulina faz com que esse açúcar se transforme primeiro em glicogênio para tentar ser armazenado que a maneira que o nosso corpo armazena açúcar é sob a forma de glicogênio e o que vai sobrando que é muito triacilglicerol triglicerídeos dentro das células gordurosas então toda vez que você faz esse processo a insulina sinaliza para as células gordurosas para receberem triglicerídeos vai chegar um momento que as células vão dizer normalmente isso acontece em volta os 30 35 40 dependendo do indivíduo dependendo do organismo de cada um a célula vai dizer assim não entra mais aqui não posso mais não abro mais pronto foi criada a resistência à insulina então você começa a ter o que? insulina cada vez mais alta porque a insulina continua tentando e o pâncreas segregando cada vez mais insulina uma célula cada vez mais resistente e mais resistente quer dizer o que? que o açúcar e a glicose e os triglicerídeos não entram lá começam a ficar soltos no sangue começam a aumentar as taxas mas você vê que e aí vem a necessidade de remédio por quê? porque aquilo está descontrolado você vai agora estou diabético não amigo você está ficando diabético desde que começou com esse comportamento o fato da glicose ainda não estar solta no sangue dois anos atrás não quer dizer que a tua insulina já não estivesse lá nas cucunhas e já representasse um altíssimo risco porque mais uma vez o que nós estamos fazendo é sentadinhos esperando a doença aparecer e isso inclui infelizmente ainda muito 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 uma grande parte do nosso pensamento médico que se a gente está lá como médico para esperar a doença acontecer para tentar a gente não faz uma cura a gente tem que fazer uma contenção de danos para a maioria das doenças que nós consultamos hoje a cura pode ser uma autocura basicamente através de modificar a alimentação do estilo de vida porque se você não desenvolve se você começa a modificar a tua cultura alimentar agora se você começa a modificar a maneira de comer você não vai chegar lá e você não vai precisar de remédio e acabou para chegar lá será que eu preciso de remédio para emagrecer não para emagrecer não para emagrecer você tem que fazer um balanço calórico negativo e adequar os nutrientes que você vai ingerir para que eles tenham mais saciedade e tenham mais densidade nutricional isso quer dizer que vão ter mais nutrientes menos calorias então você consegue isso muito melhor com um bom bife e uma saladona e uma coisa colorida de vegetais por quê? porque a proteína de um bife é bastante proteína e você tem lá vitaminas tem ferro tem vitamina B12 tem toda uma série de nutrientes umas gorduras que são necessárias que não fazem mal que faz mal é o nosso é o nosso hábito alimentar completamente maluco porque é pró-oxidativo pró-inflamatório aí você lá na frente vai ter problema de colesterol aí que eu comecei a loucar e meu colesterol aumentou claro você está comendo mais gordura mas isso vai de que outro dia teve uma pessoa que eu perguntei assim ai a minha ferritina está elevada meu colesterol está elevado comecei low carb falei assim mas melhorou a gordura no fígado ai a única coisa que melhorou passou de moderada para leve a minha resposta foi então vai ter que esperar a gordura no fígado desaparecer limpar teu fígado depois teu colesterol tua ferritina tudo isso vai normalizar por quê? porque não há remédio que cure a estetose hepática que é uma condição que eu diria que sei lá seis ou sete cada um dos adultos hoje em dia tem gordura no fígado é dramático porque a gordura no fígado não é uma coisa banal nem de perto é uma coisa que está hoje fazendo aumentar a incidência de cirrose e câncer de fígado em 25% a respeito de 20, 30 anos atrás como o doutor Júlio está apontando aqui colesterol não é doença porque também nos nos condicionaram para isso para achar que colesterol que é uma das moléculas que nós carregamos mais essenciais à vida como um estigma como uma coisa ruim como uma coisa que tem que ser combatida a todo custo você tem que bater o colesterol abaixo de 200 ou você vai cair morto se estremuchando né então como o doutor Júlio está apontando aqui esteatose hepática é doença gordura no fígado é doença resistência à insulina é doença né colesterol elevado na maioria das casas não é quer dizer há sim uma doença de colesterol se chama hipercolesterolemia é uma doença familiar hereditária onde as pessoas têm 500 600 enfim tem que ter cifras de colesterol muito altas mas aquele colesterol de 200 e pouco que você trabalhou arduamente para conseguir porque todo em você está errado porque você está inflamado porque o colesterol pode estar elevado porque o colesterol também age como anti-inflamatório e você está globalmente inflamado você está com uma inflamação subclínica por conta da resistência à insulina né curva insulínica então o otorrino que solicitou o otorrino é sabido sabe das coisas muito bom né então porque ai porque que o negócio do colesterol é quase igual é outra religião né foram anos e anos e anos e anos de propaganda maciça né de tocar o terror tanto que a gente associou uma das moléculas que é base dos hormônios esteroides faz uma grande parte do nosso cérebro de todas as membranas celulares a gente considera isso um inimigo a insulina não é uma inimiga todo o nosso sistema é feito todo todos os nossos sistemas de armazenamento de gordura de queima de gordura de colesterol aumentar ou baixar para fazer reparos quando necessários tudo isso faz parte da 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 nossa como eu diria do nosso condicionamento para sobrevivência se nós não somos se nós somos uma espécie que não consegue armazenar energia não consegue armazenar gordura em épocas de fartura para queimar em épocas de 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 carência de fome ou de ou de falta de comida nós não sobrevivemos como espécie né você vê que a maioria dos mamíferos tem o mesmo o mesmo funcionamento que nós temos comem, 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 comem comem no verão quando tem mais comida para os ursos por exemplo inverno inverno interno não caçam não fazem nada só inverno na base da gordura que eles arrumaram durante o verão o nosso mecanismo não é tão eficaz quanto os ursos mas nós conseguimos sobreviver períodos relativamente grandes sem comer né e aí me pergunta e posso fazer jejum se você está com a glicose muito elevada com a insulina elevada se você está com uma síndrome metabólica a dieta cetogênica e o jejum pode ser o remédio que vai salvar a tua vida ou que vai te dar uma sobrevida melhor e maior por quê? porque você simplesmente o teu corpo não está mais conseguindo lidar com tanta comida que você está enfiando para dentro com o negócio de comer a cada três horas com a quantidade de carboidrato que você está fornecendo quer dizer a maioria das pessoas infelizmente nos dias de hoje está carboadaptada está comendo carboidrato a cada duas horas ou a cada três porque nos enfiaram na cabeça que tinha que ser comer de três em três horas né o doutor Jus está nos dando uma aula aqui sobre colesterol o colesterol é exatamente um ácido policíclico um álcool policíclico né e exatamente se você toma remédio para o colesterol você não está trabalhando na causa que te levou a manter o colesterol aumentado né você não está trabalhando nisso você está simplesmente bloqueando uma das vias de formação de colesterol então você não só está teoricamente protegendo dos efeitos maléficos e horrorosos do colesterol como também está impedindo que ele faça as funções que tem que fazer então por isso muitas pessoas que tomam remédio para colesterol tem alterações de memória tem dores musculares tem muita mais câimbra tem toda uma série de problemas a curto prazo porque a longo prazo os problemas podem ser até maiores porque a gente perde a ação protetora e anti-inflamatória do colesterol né então a Sônia está fazendo uma pergunta aqui que pode ser interessante se uma pessoa que teve o colesterol normal a vida toda pode se considerar com colesterolemia com hipercolesterolemia mais adiante em dieta de carne e ovos aí que está um pouco a coisa se você faz dieta de carne e ovos é normal que você mantenha o colesterol um pouquinho mais alto porque você está ingerindo mais gordura você vai fabricar mais bile para para digerir a carne as proteínas e a gordura e você vai a base da bile o colesterol você vai ter uma reabsorção maior você vai ter um aumento mas a gente tem que ver não é só o colesterol total nós temos todo um leque nós temos que ver a relação entre o colesterol HDL triglicerídeos nós temos que ver as lipoproteínas nós temos que ver as apolipoproteínas então diagnosticar um problema de colesterol unicamente vendo o colesterol total você vai fazer o seu exame e o seu colesterol total está 240 tem que tomar remédio para colesterol pelo amor de Deus essa é a mesma coisa que você fazer uma avaliação da casa pela fachada você não entrou não viu como estava a escada a escada principal a escada de incêndio não viu as estruturas internas você olhou para a fachada e achou que aquilo estava bom ou ruim só porque tinha uma fachada o problema do colesterol que na minha opinião não é nem problema na imensa maioria dos casos eu acho que o problema do colesterol começa pela conotação de coisa maléfica que nós temos para o colesterol criamos uma doença onde não há e depois como criamos uma doença onde não há doença há um estilo de vida completamente inadequado essa doença foi inventada e simplesmente deu em que em que os remédios para baixar o colesterol são o remédio mais vendido do mundo são centenas de milhões de caixinhas de remédio para colesterol que se fabricam todo ano porque uma pessoa que tem síndrome metabólica resistência à insulina lá pela meia-idade vai estar tomando em média 3, 4 remédios por dia de uso contínuo porque você vai estar com glicose elevada vai estar com colesterol elevado provavelmente o ácido úrico esteja elevado e seguramente uma grande parte vai estar hipertenso então já nós temos remédio para a pressão remédio para o colesterol remédio para para a glicose remédio para os glicerídeos enfim ou para a gota por aí então nós inventamos a doença por quê? porque nós comemos uma barbaridade de coisa inadequada nós comemos excessivamente nós comemos a cada 3 horas nós enfiarmos na cabeça que temos que comer aveia e pão e cereais integrais então quando a gente mesmo quando a gente tenta fazer uma coisa para melhorar se a gente faz na base do pão e do cereal integral e da aveia está fazado o fracasso não vão melhorar essas contagens não vão melhorar por quê? porque você não está fazendo o que de fato seria eficaz que seria tratar adequadamente essa síndrome de intolerância ao carboidrato que teu corpo desenvolveu por quê? porque tomou demais a vida inteira desde o nescalzinho dos 5 anos de idade então remédios são necessários eu acho que os remédios são fantásticos a gente tem que ajoelhar e dar graças a Deus todo dia pelo leque de coisas maravilhosas que nós temos realmente hoje em dia temos analgésicos a gente não tem que suportar a dor qualquer dor você toma um analgésico qualquer cuidado que eles podem não ser tão inocuos as pessoas o que acontece nós sentimos o uso de analgésicos e outra coisa nas quais as pessoas estão viciadas por quê? porque as pessoas estão cronicamente inflamadas então as pessoas sofrem de enxaqueca de dores articulares dor no joelho dor no calcanhar dor no quadril dor nas costas hernias de disco por quê? porque somos tronchos ficamos dianteiros sentados acima do peso tudo torto numa cadeira totalmente desalinhados não fortalecemos a nossa musculatura comemos uma comida que nos engorda que nos inflama aí claro dói tudo e aí faz o quê? dá-lhe tilenol dá-lhe novalgina dá-lhe nozaldina dá-lhe não sei o quê já acordei com enxaqueca já acordei com não sei o quê então vício de remédio que nós temos quer dizer nós provocamos a maior parte da doença porque maior parte das doenças desde a enxaqueca a rinite a sinusite o refluxo a azia má digestão gastrite helicobatepilore síndrome do intestino irritável ovário micropolicístico o que mais? deixa eu ver um monte de problemas articulares um monte de problemas de até depressão ansiedade são ou provocados ou muito piorados pela má alimentação e temos um leque imagina a quantidade de remédio que se vende para isso tudo quando a solução seria recuperarmos a harmonia interna do nosso corpo através da de harmonizar com a natureza de comer aquilo que sempre que sempre foi bicho planta e água porque a nossa espécie se desenvolveu se evoluiu assim não é uma coisa alguma modinha como assim modinha? que tu acha o quê? que teu ancestral cromagnon comer o quê? sucrilhos? barrinhas de cereais? aveia? bebia coca-cola? não, bebia água não tinha nem bebida alcoólica a bebida alcoólica como começou quando a gente descobriu a fermentação acho que foi Noé que tomou um pó e ficou embaixo de uma videira mas enfim a nossa espécie sobreviveu com isso desde sempre e agora vem os arautos da veia de três em três horas dizendo que se a low carb pode ser perigosa que se a low carb é uma modinha porque se o jejum intermitente tem uma morbidura você vai morrer disso vai morrer como? vai morrer como? nós somos preparados para jejuar e às vezes o jejum pode ser terapêutico por quê? porque você vai acelerar esse processo de queda da insulina vai acelerar esse processo de quebra de triglicerídeos que estão lá entulhados nas tuas células então tem que fazer jejum pode fazer jejum se a pessoa está grávida se está diabético se você está tomando remédio para o diabetes talvez não seja o momento de tentar jejum sozinho porque aí de fato você pode fazer hipoglicemia mas fora isso qualquer um pode fazer jejum por que você não pode pular uma refeição? o que você acha que vai acontecer? que nem os gauleses que achavam que o céu ia despencar em cima das cabeças ou vai aparecer um clínico furioso embaixo de uma pedra ou uma nutri creme crack que vai se manifestar assim no no éter e vai te rolar uma praga porque fizer jejum não vai acontecer nada disso não vai acontecer nada não vai acontecer nada vai acontecer que talvez na próxima refeição até você se 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 acostumar né e vai passar muito bem obrigado porque a gente também se treina o jejum se treina então as pessoas falam assim ah vai começar um jejum começa devagar começa duas vezes na semana começa com um período menor pula o café da manhã vai que você é daquelas pessoas que nunca teve vontade de comer café da manhã e fica enfiando aquele mingau da beia pela gola abaixo fazendo uma coisa maravilhosa não come não tá com fome não come não vai ficar com muita fome se você porque o jejum mais uma vez tem que ser inserido num contexto de alimentação adequada se você não vai fazer jejum pra começar uma macarronada e depois encerrar o jejum com uma farofada não faz sentido você iniciar um processo ou tentar uma tática de jejum e se entupir de carboidrato o resto do tempo porque aí você vai continuar com os altos e baixos de insulina você não vai ter praticamente nenhum nenhum dos benefícios do jejum né 16 horas Laura é bom pra uma boa bom horário pra iniciar o jejum é relativamente fácil você simplesmente empurra a primeira refeição do dia até mais tarde um pouquinho sem muito problema claro eu acho que a gente também tem que pensar que a gente tem um vínculo muito psicológico com os horários e com o que dizem e ouvir dizer mais uma vez se você ouviu dizer vai ver vai checar sempre quem é que falou e como e por quê porque eu gosto exatamente o jejum sem fazer low carb não não surte muito efeito né o low carb é um estilo de vida o low carb não é uma dieta é um estilo de vida onde a gente procura uma maior harmonia do nosso meio interno através de uma harmonia com o meio externo com o que vem de fora quer dizer você vai colocar pra dentro aquelas coisas que a espécie humana sempre fez não é mais do que isso não tem mais mistério do que isso e se você acha que isso pode fazer mal você pensa nos centenas de milhares de ancestrais que se alimentaram assim e só porque eles se alimentaram assim você chegou no mundo porque se a humanidade tivesse continuado com esses hábitos alimentares que temos agora e isso é uma coisa muito recente eu não sei onde iríamos parar pensar que nós temos um de cada seis indivíduos dessa sociedade está diabético que 70% da população é número otimista de estar acima do peso eu não sei aonde nos leva isso como espécie eu não sei qual é o nosso futuro eu sei que nós chegamos até aqui como espécie e evoluímos e criamos um monte de coisas inclusive muitos remédios ótimos para muita coisa que é difícil de tratar hoje em dia temos remédio para câncer temos remédio para controlar AIDS e seguramente descobriremos um remédio eficaz ou uma vacina eficaz contra a covid é uma questão de tempo então nós temos essa engenharia química que nos permite tudo isso mas o que a gente não pode ficar é ficar ser refém da parte perversa dessa indústria que se alimenta da doença da nossa doença da doença que nós nós euzinhos criamos comendo um monte de besteira que não presta ficando viciados em comida relutando em aceitar que somos viciados em comida porque você fala ah não açúcar ah besteira açúcar não vicia pega aquela criança que está comendo aquele monte de besteira deixa ela sem açúcar de um dia para o outro e você vai ver um comportamento de síndrome de abstinência você para de comer doce para mesmo e você vai sentir a síndrome de abstinência porque as pessoas falam não consigo não consigo porque a sensação de parar é realmente muito consegue consegue mas a sensação dos primeiros dias é realmente muito desagradável é realmente uma autêntica síndrome de abstinência assim porque a comida industrializada é feita para viciar é feita para que aquele consumidor consoma mais e mais e mais e mais a cada vez não é para que você coma o necessário com os nutrientes adequados para nutrir o teu corpo então eu acho que a que a reflexão que eu queria trazer hoje que são já está acabando aqui a reflexão que eu queria trazer hoje é a seguinte o emagrecimento eu acho que não não deve não deveria ser um objetivo em si porque quando a gente encarou o emagrecimento para isso para um evento vira isso vira uma coisa pequena vira uma coisa a ser feita eu vou perder 3 quilos porque eu tenho que ir em um casamento olha o pensamento de estapafúbio eu acho que a coisa tem que ser bem maior bem mais abrangente bem mais recuperar investir em saúde quer dizer poupar saúde porque quando você se alimenta inadequadamente você está fazendo está forçando o teu sistema o teu sistema de armazenamento de energia a limites insustentáveis até provocar doença então não é vai ser só por hoje não você está fazendo isso desde a infância provavelmente então não se sustenta essa forçação não é uma coisa de ah eu quero você pode até querer mas isso vai te adoecer com certeza e vai te adoecer muito mais cedo do que você imagina porque a doença começa antes dos 40 anos e para muita 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 gente né então a estética vem de brinde exatamente a calça 38 é o brinde que você ganha como quando faz aquelas compras sei lá do polishop que sempre ganham um monte de coisa de brinde então você melhora a tua saúde você melhora a tua saúde física e mental porque você harmoniza o teu meio interno e entra mais em harmonia com o meio externo quer dizer aquilo que você vai colocar para dentro aquilo que o teu corpo precisa para sobreviver não é aquilo que te vicia então isso vai uma pessoa viciada é uma pessoa naturalmente muito mais ansiosa né muito mais sujeito a depressão muito mais sujeito a oscilações de humor então a gente comendo se alimentando com bicho planta e água comendo comida comida fresca comida mais orgânica possível a mais qualidade possível é caro tira todos aqueles refrigerantes biscoitos besteiras e coloca cada vez alfaces orgânicos caro mais ou menos claro que é caro a produção é mais cara a produção orgânica é muito mais difícil é quase que tem que catar as minhoquinhas uma por uma então vamos respeitar também o trabalho do agricultor e não despensar como ah é impossível porque a pessoa no primeiro momento a pessoa já tem revira o olho tudo impossível vamos refletir o porquê dessas coisas quer dizer é caro o que começar agrotóxicos com a quantidade de agrotóxicos que estão liberados nesse país talvez seria uma ideia vocês irem no google e dar uma lidinha sobre o efeito dos agrotóxicos para ter um pouquinho mais de medo para saber de fato o que estamos ingerindo eu vou preparar alguma coisa sobre agrotóxicos aqui para para a gente falar sobre isso porque é muito importante porque é mais caro quero alface 1 real e 50 mais caro com alface comum gente o agrotóxico acaba saindo muito mais muito mais caro a longo prazo mas para fechar um pouquinho o raciocínio de hoje é vamos nos harmonizar por dentro trazendo harmonia de fora para dentro quer dizer selecionar exatamente Marcelo doutor Marcelo selecionar o que consumimos é a maior demonstração de cuidado e amor próprio possível perfeito doutor Marcelo perfeito muito obrigada então se ame mais se cuide mais e você vai ver como essa necessidade de remédios essas calcula que se você está tomando remédio para pressão você está tomando 3, 4 remédios por dia são 4, 5 mil pilulazinhas por ano porque depois você tem os analgésicos as gotinhas para desentupir o nariz os colídeos para o olho que está irritado o Lufthal para os galhos tudo isso faz parte do mesmo negócio então vamos pensar em conservar a saúde gente porque conservando a saúde trabalhando melhor essa harmonia a gente a calça 38 vem de brinde é o brindezinho que você ganha no final então essa era a reflexão que eu queria trazer remédio preciso de remédio você não não usa remédio para emagrecer você pode usar alguns remédios para tentar contornar alguma das causas que levam essa pessoa a comer de maneira adequada como a compulsão alimentar como o excesso você pode até usar alguns remédios para controlar essa resistência à insulina no início do processo mas o que te leva a recuperar a saúde é a reeducação alimentar recuperar os hábitos que você talvez nunca teve ou que nunca deveria ter perdido porque isso vai te fazer uma vida mais longa com mais qualidade e seguramente mais feliz e isso era a reflexão que eu queria trazer hoje um pouquinho para vocês e mais uma vez muitíssimo obrigado por me atender aqui por me receber por esse e eu espero ter ajudado e se ficarem dúvidas ou se vocês tiverem sugestões ou perguntas manda deixa nas perguntas do feed deixa nas postagens do feed manda pelo direct tá e a gente se encontra em breve se quiser mandar perguntas sugestões para lá eu agradeço assim eu dá um pouquinho menos de trabalho pensar tá bom gente obrigadíssimo beijo grande até a próxima tchau tchau